E aí, gente? No vídeo de hoje eu trago 10 músicas que, com certeza, vão levantar o seu astral. Cientificamente comprovado, tá? Mais ou menos. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela e aqui eu falo de inglês, música e outras coisas também. Toda semana tem vídeo novo, então já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Bom, de onde vem essa lista de músicas que, com certeza, vai levantar o seu astral? Bom, em 2015 surgiu uma notícia que um neurocientista tinha feito uma pesquisa e chegou ao nome dessas 10 músicas, que depois eu vou explicar pra vocês, que são as músicas mais alto astral, assim, que vão, com certeza, levantar o astral de qualquer pessoa. Bom, eu fui buscar um pouco mais de informação, fazer uma pesquisa aqui e descobrir outras coisas. Que essa pesquisa não foi, assim, exatamente uma pesquisa com muito rigor científico. O que aconteceu foi o seguinte. Uma empresa de produtos eletrônicos do Reino Unido, chamada Alba, fez uma pesquisa, uma pesquisa bem informal com o número de pessoas. Esse número de pessoas eu não encontrei, tá? Então, mas eles perguntaram pra um número de pessoas qual era a música alto astral favorita delas. E eles pegaram o resultado dessa pesquisa e levaram pra um neurocientista chamado Dr. Jacob Dillard. Desculpa, Dr. Jacob Dillard. É holandês. Então, não sei se é muito bem assim que pronuncia, tá? Dr. Jacob Dillard. Então, eles levaram essa lista de músicas pra ele e ele fez uma análise, tá? Então, ele fez uma análise, não foi uma pesquisa com rigores científicos, tá? E aí, ele chegou a algumas conclusões. A primeira, ele disse o seguinte, que é altamente pessoal e depende fortemente do contexto social e de associações pessoais, o que torna uma música feliz pra você ou pra mim. Ou seja, é altamente pessoal, nós temos os nossos motivos pessoais pra achar que uma música é feliz. Então, talvez uma música feliz pra mim não seja pra você e vice-versa, tá? Essa é a primeira conclusão dele, claro. Mas, tem algumas coincidências nessas músicas. Primeiro que todas elas têm letras alegres. Então, o tema das músicas são felizes. E uma que eu acho mais interessante aqui é que as músicas, todas elas, tinham uma média de 140 a 150 batidas por minuto. Então, são 20 mais do que a maioria das músicas, músicas pop. Então, realmente existe aí um padrão no ritmo das músicas, mas não tem nada que comprove que elas são as mais alto astral, assim. Não tem esse rigor todo nessa pesquisa. E tem um outro detalhe. Essa pesquisa foi feita, as pessoas que participaram dessa pesquisa são da Inglaterra e da Irlanda. Então, ela é uma pesquisa bem limitada. Se fosse uma pesquisa feita pelo mundo pra descobrir se tinha um padrão, né, com referências diferentes, músicas de origens diferentes, seria um pouco mais plausível, assim. A gente entenderia um pouco mais que tem um padrão. Então, ali, vocês vão ver que são um estilo de música bem parecido, assim. E coisas que fazem muito sucesso, realmente, ali no Reino Unido. Eu vou pegar essa lista de músicas e vou explicar rapidamente o tema de cada uma delas. E depois, a gente pode fazer uma playlist aí pra escutar quando a gente tiver a fim de melhorar o nosso astral. A décima música, vou começar a lista de trás pra frente, tá? Então, a décima música se chama Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves. Essa é uma música de 1985 e fez bastante sucesso. Ela fez muito sucesso em 1985 e é lembrada até hoje, tá? Eu vou pegar uns números aqui, olha. O single fez tanto sucesso que chegou ao número 4 na Austrália, número 9 nos Estados Unidos, 8 no Reino Unido. Então, fez bastante sucesso, faz parte de muitas trilhas sonoras, aparece em muitos filmes mesmo, tá? E Walking on Sunshine, que é o nome da música, é uma expressão idiomática que significa que a pessoa tá muito feliz. Então, ela canta, I'm walking on sunshine. Então, eu tô muito feliz, eu tô radiante. A música, ela fala de uma pessoa que tinha dúvidas do relacionamento, se a pessoa a amava mesmo ou não. E aí, ela descobriu que sim, então ela está radiante. She's walking on sunshine. A música número 9 é um clássico, é muito famosa. Todo mundo aí já escutou muitas vezes em vários lugares. O nome da música é I Will Survive, da Gloria Gaynor. Essa música, ela é tão famosa, ela fez tanto sucesso, que ela ganhou disco duplo de platina. Isso nem existe mais hoje em dia, mas pra aquela época era um grande efeito. Inclusive, acho que hoje em dia a gente não compra mais CD, né? Mas a gente continua consumindo música. Deviam fazer algum tipo de premiação aí pra mostrar, né? Quais são os álbuns ou as músicas, as bandas que estão fazendo mais sucesso, né? Bom, mas essa música, o nome da música é I Will Survive, né? Eu vou sobreviver. Conta a história de uma mulher que foi abandonada e que vai superar, né? É um hino de superação, então ela vai superar o fim desse relacionamento. O que é interessante sobre essa música é que a própria Gloria Gaynor estava passando por um momento difícil. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, a mãe tinha falecido e estava muito difícil pra ela. Esse era o retorno dela, então a letra dessa música conversa muito com o momento que ela estava vivendo também, que não é exatamente o tema da música, mas conversa muito com a história dela, né? Inclusive, essa música tem uma outra versão de uma banda chamada Cake, que é bem legal também. É um estilo diferente, mas ficou uma versão bem interessante. A música número 8 é Living on a Prayer, do Bon Jovi. Essa música fez muito sucesso mesmo. Ela fez tanto sucesso que ficou 38 semanas no Top 5 da Billboard. 38 semanas é bastante tempo, né? Bom, essa é uma música de 1985 e ela conta a história, a história de amor de Tommy and Gina e dos perrengues que eles estavam passando. A música conta, narra os problemas desse casal aí que estava com muita dificuldade aí pra sobreviver, mas enfim, eles se amavam e iam superar tudo. O que é interessante é que essa música foi escrita pelo Jon Bon Jovi e pelo Desmond Child. Desmond Child é um compositor que tem muitas parcerias aí com pessoas famosas. E o Tommy e a Gina são ele e uma ex-namorada que passaram por muitas dificuldades. Aí uma ex-namorada dos anos 70, que ele teve nos anos 70. E aí eles também tiveram muitas dificuldades na época que eles estavam juntos. E aí esse relacionamento foi a inspiração pra escrever essa música. A música número 7 é Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Essa música, ela é de 1983, mas originalmente ela não é uma música da Cyndi Lauper. Ela foi gravada em 1979 por um músico chamado Robert Hazard. E ela tinha um tom muito machista, na verdade. Veja bem, de 79 pra 83 ela mudou um pouco, tá? Eu vou contar aqui como que o negócio aconteceu. Mas em 79 ele gravou essa música com o objetivo de conseguir o contrato com uma gravadora. Ele não conseguiu. A música fez um pouquinho de sucesso aí depois. Mas alguns anos depois ela foi regravada pela Cyndi Lauper. E aí ela fez algumas alterações nessa música, na letra dessa música. E ela mudou completamente. Essa música virou um hino feminista. Você imagina que em 83 ela tava cantando sobre coisas que normalmente eram homens que faziam, e não mulheres naquela época. Eu sei que hoje não faz muito sentido, mas pra 1983 era uma coisa... Era uma rebeldia, né? Ela, na verdade, ela tinha também um visual muito diferente. Então ela cantava essa música que falava de coisas como chegar em casa de madrugada, por exemplo. Não era uma coisa que mulheres faziam. Então foi uma música de empoderamento feminino mesmo, né? Então você vê que curioso, né? Que só alguns anos antes ela foi gravada com um tom machista. E ela foi lá e mudou tudo. A música número 6 é a música do Shrek. Sim. Bom, ela não é a música do Shrek. Ela aparece em várias trilhas, mas assim, eu sempre lembro do Shrek, tá? O nome da música é I'm a Believer, do The Monkeys. Essa é uma música de 1966. Ela fez bastante sucesso naquela época também, tá? Não só no Shrek. Ela ficou durante quatro semanas em primeiro lugar na UK Singles Chart. E ela conta a história... Ela é uma música que tem uma história relativamente simples. Aí ela é a história de um cara que sempre se decepciona amorosamente, e de repente ele se apaixona à primeira vista. E aí ele vê o rosto dela e se apaixona. E é isso. A história da música é bem simples, mas é muito divertida. A música de número 5 é Eye of the Tiger, do Survivor. Essa é a música do Rock Balboa, né? Bom, ela realmente foi uma encomenda pro filme Rock 3. Essa é uma música de 1982. Estava vendo aqui, a maioria das músicas são dos anos 80, hein? Bom, essa música, como ela foi uma encomenda, ela conta mais ou menos a história ali do cara, né? Do Rock Balboa. Então ela conta a história de um cara que é um cara humilde, simples, e que de repente ele sente uma vontade de lutar pelos seus sonhos. E é isso, né, gente? É a história do filme também. A música de número 4 é Uptown Girl, do Billy Joel. Essa é uma música de 1983, olha aí, mais uma. E olha só, ela ficou em terceiro lugar nas paradas americanas e em primeiro lugar no Reino Unido. Então tem um padrão aí também que talvez não tenha sido observado. Olha só, a maioria delas são músicas muito famosas dos anos 80, famosas ali no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então assim, tem um padrão ali também, né? Bom, Uptown Girl foi escrita para a namorada, que na época era a namorada do Billy Joel, e depois virou a mulher dele, que é a top model Christy Brinkley. Então a Uptown Girl era a Christy Brinkley. Então é uma música que foi escrita pra ela, é isso. Também outra com uma letra bem simples. A música número 3 é Good Vibrations, do Beach Boys. Com esse nome ela tem que ser alto astral mesmo, Good Vibrations. Essa música é considerada uma das melhores músicas de todos os tempos. E ela tem uma inspiração aí muito curiosa. Tem uma história de infância do Brian Wilson, que a mãe dele contou assim, que os cachorros, eles sentiam assim, quando as pessoas tinham vibrações boas ou vibrações ruins. Então foi daí que veio a inspiração pra essa música. A número 2 é Dancing Queen, do ABBA. Essa é uma música de 1976. Ela conta a história de uma garota de 17 anos que curte dançar e tem uma noite divertida. É isso a história. Por isso que a gente escuta muito em festa por aí, né? Na época que a gente tinha festa. Festas não clandestinas, né? Bom, mas eu acho que a gente vai continuar escutando porque tem tudo a ver, né? É uma música realmente muito dançante. E existe uma história aí de que essa música, uma história que não é confirmada pela banda, tá? De que essa música, a inspiração pra essa música foi a rainha da Suécia, Sylvia Somersleth. Eu acho que é assim que pronuncio o sobrenome dela. Mas, enfim, não é confirmada pela banda. Não sei se é verdade. A música de número 1. Qual você acha que é? Bom, a primeira música dessa lista é Don't Stop Me Now, do Queen. Bom, eu vou dar uma visão geral aqui dela porque ela é uma música que tem várias interpretações. Então, eu vou dar uma visão geral. Mas já pensei que pode ser uma música pra fazer uma história da música aí mais pra frente. Colocar na grade daqui a um tempo, né? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, tá? Bom, Don't Stop Me Now é uma música de 1979 e a letra fala de uma pessoa que quer viver a vida intensamente. Não quer parar, né? Don't Stop Me Now, não me pare. Então, essa é o significado padrão. Mas pode ter diversas interpretações aí, tá? Uma coisa curiosa é que essa é uma das músicas mais populares nos streamings aí. É uma das músicas mais tocadas aí no Spotify. Então, ela ainda é uma música muito popular. Bom, é Queen, né? A gente gosta de Queen. Essa realmente é uma música... Se você acorda de manhã e você não tá muito afim de fazer nada, coloca que te dá aquele ânimo de manhã. Bom, então essa é a lista de músicas alto astral. Se você acordar algum dia e estiver meio desanimado, coloca essa playlist aí que vai dar uma animada, tá? Então, se você gostou aí desse conteúdo, compartilha aí nas suas redes sociais, com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!